ai ! Isso é meio humano de nouveau em DC4 ai respeita caralho Putareia em porra É pica na pietra gola na pietra É pica na pietra Rola na pietra, é pica na pietra Rola na pietra, é pica na pietra Tô loucao, tô na brisa do Megacorpo Na mão, meu sarra, não é lá E aí, DJ C4? É na pepeca, tá? É pica na pietra, rola na pietra Rola na pietra, é pica na pietra Rola na pietra Tô loucao, tô na brisa do megacorpo Na mão, viu, sarra, não é lá Aê, cê é meu mano DJ C4, hein, porra Aê, cê é meu mano DJ C4, hein, porra